Começa agora o programa Nossa Terra. Agora é com você, Jean Walsher. É isso aí, meu grande amigo Jean Feitosa, locutor da Rádio Tribuna MFM. Realmente estamos na estrada, eu e meu amigo Gustavo, em mais uma missão aqui desbravando o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo rural. Hoje a gente está com 500 litros de leite. Antes era? Antes era 150 litros de leite, 180 no máximo, que a gente conseguia. Esse apoio técnico do Cebrel é fundamental. Alô galera, eu, Cristiano Araújo, estou com o Jean, Nossa Terra. Um abraço. O que você acha da mulher capixaba? Rapaz do céu, o Espírito Santo tem mulher bonita demais, né cara? A gente vem hoje aqui em Vitória, acho que a gente está tendo a prova disso. Tenho certeza que a hora que eu subir no palco eu vou me impressionar. As mulheres aqui realmente são maravilhosas, encanta todo mundo que vem de fora. E como você sabe, em todos os nossos destinos, nós estamos sempre de Presti Renta Car. A locadora, a parceira para todas as horas, seja a passeio, a trabalho, a lazer, vá sempre de Presti Renta Car. A Presti possui duas lojas em Vitória e uma loja em Vila Velha. E o melhor, carros sempre novos e revisados, com total conforto, qualidade e segurança. Antes de fazer uma reserva ou programar um pacote de viagem, pense sempre na Presti Renta Car. Presti locadora, aonde você for, a Presti vai com você e você vem com a gente. Vambora, Gustavo! Sibeli, lá no programa eu sempre falo, eu tenho muito orgulho de falar desta empresa, que é genuinamente capixaba e realmente produz e emprega aqui. Realmente é um orgulho trabalhar na Coroa. É uma empresa que valoriza muito a mão de obra local, que produz os refrigerantes e água mineral dentro de Domingos Martins, já há 81 anos agora, Jean. Agora, fala da importância de participar desta feira. A Capix é uma feira, ela não é para a gente, ela não traz negócios imediatos, mas é uma feira que traz muita exposição para a marca. É uma feira de oportunidade que a gente lança produtos, como a linha de um litro. Então, a gente acabou de lançar aqui na feira a cola, o Guaraná e a laranja Coroa de um litro, para atender famílias menores, consumo imediato, um almoço. Então, é uma oportunidade de a gente mostrar para o mercado as novidades que a gente está trazendo agora para os nossos clientes. O mix de produto hoje da Coroa, podemos falar que ele é completíssimo. Nós temos três linhas de refrigerante, água mineral, que está totalmente reestilizada e maravilhosa. A gente tem, compondo a linha de água mineral, Campinho Lema e Tanja, que é lançamento. Citrus também, que a gente lançou esse ano. Acho que não tem mais novidade para a gente nesse segmento, a gente cobriu todo mundo. Eu ia falar, se não tem novidade, se tivesse mesmo assim, acharíamos mais uma, porque a Coroa não para de inovar nunca. A gente tem planos de lançar novos produtos no ano que vem, voltados para produtos de baixa caloria, produtos mais saudáveis, que é essa tendência de mercado. Então, vai vir com novidades para o próximo ano. Agradeço muito a todos que vieram aqui na Capes. Convido a experimentarem os nossos novos produtos. Agora é o verão, produtos de baixa caloria vão estar com tudo. O Gianno é já nosso fã da Campinho Lema e Tanja e convido a todos a experimentarem. Eu sempre falo 100% saudável, 100% sem açúcar. O Campinho Lema e o Campinho Tanja. E você, quando for comprar um refrigerante, levar um refrigerante para casa, prestigie o que é nosso, porque o nosso não pede para ninguém. Isso aí. Obrigada, Gianno. Já imaginou um grande espetáculo rolando dentro de sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Bem aí na sua sala. Você e sua família podem ter tudo isso com Sky, com o preço que cabe no seu bolso. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12x de R$ 44,90. O equipamento é seu e você pode fazer novas recargas quando quiser ou quando puder. Gostou? E o melhor, ela vem com um ano de recargas de pacotes Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma lotérica. E pronto. Como num passe de mágica, a sua TV ganha muito mais programação para você e sua família. E mais, liberdade, conveniência, para você aproveitar o melhor da Sky. Está esperando o quê? Entre para o respeitado público da Sky. Liga aí. E adquira o seu equipamento por 12x de R$ 44,90 que o espetáculo já vai começar. Do Aguadê ao pré-pago, a Sky é um espetáculo. Sky, você na frente sempre! Luan Santana no Vitória Cautrin. Tamo junto, rapaz. Coisa boa, voltamos aqui em Vitória. Voltamos com tudo para fazer um showzaço para a galera. Tomara que a galera curta aí. E uma terra que você conhece bem, que você já passou por várias vezes aqui. Mas uma coisa muito certa, o Luan Santana é um crescimento contínuo. É o cara que mais visualizado na internet, pelo Brasil e fora do Brasil. A carreira não para, sempre lançando, sempre promovendo. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. A gente está sempre trazendo novidade para o público. Acho que esse é o segredo. As pessoas hoje estão querendo coisa nova todo o tempo. E graças aos meus fãs, eu estou onde eu estou. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse carinho que eu recebo em todos os lugares que eu passo. Sem dúvida, está na mão deles. Está tudo na mão deles. Cadê o grito das minhas negras de Vitória? Talvez ele agora vim a chora. Joga a mão no céu que eu quero ver. Deixa chegar junto, vem acabar, vem cá. Já está na rua da minha vida, mas não quando você vai usar. Vem cá. 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 Vamos juntos. Com Deus. Valeu. Joga a mão no chão e vai. Jantar a música dela. Contores da janela. Fazer daquele jeito com minha alzela. Acorda com o bem. A minha cibereta. Já vi mulher bonita, mas você é ela. O Vitória Country 2014 já chegou inovando no formato e nas atrações nacionais. As grandes estrelas do evento foram os cantores Luan Santana e Cristiano Araújo e o capixaba Rick Somaioli, artistas mais que esperados pelo público capixaba que se apresentaram no dia 27 de setembro na área verde do ginásio do Álvares Cabral, em Vitória. As pessoas já estão vendo um pouco das imagens do show e da estrutura. Você estava acostumado a fazer mais esses eventos grandes num outro local. Então você adaptou para cá. Qual o desafio nessa questão, o que mais envolve nessa questão? Aqui é muito, o local é excelente, é lindo, maravilhoso, de frente para o mar. Só que você tem que criar um conceito no local. A gente começou a criar um conceito. Praticamente é o primeiro grande sertanejo aqui na área verde do Álvares. Então é o primeiro conceito, como foi o primeiro que a gente fez no pavilhão de Carapina, que foi Calipso e César Menor de Fabiana. É, então aqui é o primeiro grande festival e provavelmente virão muitos festivais aqui. Um pouco mais limitado, porque a capacidade você não consegue passar as 10 mil pessoas. Mas eu estou muito satisfeito com o público que me pareceu e aqui já está criado o conceito. O Vitória Calte bombou dele já um abraço muito especial ao meu grande amigo Everaldo, a todos da família Matrix Eventos e a Rede Tribuna que apoiou mais um grande evento. Agora, na verdade, todos os eventos do Espírito Santo você tem que ir muito bem arrumado. Então, meu irmão, passe sempre em uma das lojas Indus. Na Indus, o seu visual está sempre valorizado. Ande sempre na moda com a Indus, porque a Indus valoriza sempre o seu visual. Indus, valorizando sempre o seu visual e apoiando mais um mega evento no Espírito Santo. Um abraço a todos da família Indus. Fala para essa galera, então, em nome da Matrix, sobre a estrutura, sobre essa parceria muito bacana com o Everaldo Paz, com a Rede Tribuna e acaba dando isso aí, um resultado super positivo. A cada ano a gente surpreende um espetáculo, o show realmente um grande evento. Mais de 10 mil pessoas que apareceram aqui na área verde do Álvares Cabral. E acho que o ano que vem tem tudo para dar certo de novo. E é aquilo, a cada ano a artista está fazendo sucesso, a Matrix cai, traz e é sucesso. Na verdade é o seguinte, você unificar duas estrelas na música, dá também a oportunidade a um capixaba como deu o período do São Maior, com certeza irá sempre arrebentar desse jeito. Isso aí, eu acho que o capixaba tem que ter espaço, né? E o espaço veio no Vitória Caldo ano passado, no Cowboy Forever, agora o Vitória Caldo de novo. E a gente vai tentando fazer o público capixaba também gostar do que é da terra. É isso aí, vamos curtir o show, agora meu amigo. Tem Cristiano Araújo e eu vou lá no camarim falar com o cara. Vamos lá, ele acabou de chegar. Você de casa estava esperando, eu também, aliás, o Espírito Santo inteiro. Cristiano Araújo tem uma história muito bacana, na verdade a sua família tem uma obra na música, né? Suas bisavós, seus avós, seus pais, assim foi, né? É de sangue mesmo, a minha família tem várias pessoas que gostam muito de música, dentre eles meus avós que tinham dupla, tenho tios que tem dupla sertaneja, meu pai gosta muito, sabe tudo de música, de modo geral, podia dar em outra coisa. Oh, 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 sei que sabe a moça, ela só vem tudo prazer, nós já estamos tão perto, tão perto do coração. Que cada um vai jogar! Fica a fala da parceria deste evento junto com o Luan Santana, aliás, eu até tava com já um abraço dele na entrevista, ele mandou um abração pra você, falou que realmente você tá devendo um churrasco na casa dele. É verdade. Que esse churrasco, se Deus quiser, esse ano sai. Um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer, mas essa parceria do Estado no Estado. Bom demais estar com o Luan, não é a primeira vez, já estive com ele em alguns lugares do Brasil, é um menino de ouro, a gente tá muito certo, todo evento que a gente faz é muito bacana, a galera fica sempre, mesmo um cantando depois do outro, a galera fica até o final, fica um evento eclético, eu fico muito feliz de poder participar de grandes eventos do lado desse ícone da música sertaneja de Colômbia Santana. Esse cara, meu irmão, acabou de fazer um show agora em Minas Gerais, aí pegou um voo, veio pra cá, chegou no Espírito Santo, ele tá nessa ponte ainda, não sabe onde aterrissou ainda. É verdade. Mas tá tocando bastante. Graças a Deus, fazendo bastante show, tentando montar um pezinho de meia aí. Beleza. Falou, meu irmão? Sucesso? Vamos, vamos. O Vitória Country 2014 atraiu um público segmentado e seleto, que ocupou os diversos setores do evento. Aproximadamente 10 mil pessoas conferiram um verdadeiro espetáculo com efeitos especiais, tecnologia e a inovação. E tudo o que você quiser, e se você quiser, e se você quiser, te dou no sobrenome. E se a gente tiver que te ouvir um 또 no esforço do evento. Eu tenho um novo processo. O exemplo é seu irmão, chega aqui meu velho. Chega aí. Ele também? Tá se realizando também, eu sei, por quê? Hoje eu tô de Tietchan. É, mas é uma coisa que vocês almejam, na verdade. Com certeza, com certeza. É apresentar o trabalho de vocês pra uma massa, pra um público legal. Lógico, lógico. E eu hoje, como eu tô num dia de folga, eu não podia deixar de encurtir meu irmão aqui, né? Eu tô aqui babando aqui, né? Igual o Sacana, eu chamei ele pra cantar. Ah, não, não. Hoje o brilho é seu. Mas é muito bacana isso, o Vitória Country foi um sucesso por isso. Luan Santana, Cristiano Araújo e Henriques Amaioli. Ah, bicho de bola. Feliz de maga, foi massa, muito bom. As meninas são muito carinhosas. O Ed, ele tá mais tranquilo porque ele é primo do cara, né? Ah, é. Você é primo do Luan Santana? Rapaz, não, mas eu queria ser, tá? A gente tá contemplando essa felicidade aqui, todo mundo, porque foi um espetaculoso show com o Luan Santana, com o Cristiano Araújo, um evento que marca o calendário do Espírito Santo. E hoje ele mostrou que realmente ele tá preparadíssimo. Foi muito bom, o Henriques Amaioli fez um show maravilhoso e mostrou que a gente também tem talentos aqui. E olha, a gente faz sempre isso lá no programa, mostrando, dando essa oportunidade e quando a gente consegue vir em cima do palco, ver que essas coisas estão acontecendo, eu acho que você fica feliz também. Muito, muito feliz. Parabéns, irmão. Vou dar um abraço coletivo aqui. Eu vou embora pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e você curtiu o Vitória Country 2014. Valeu! O Kismotel é incomparável e com certeza aqui você vai realizar todas as suas fantasias. Possuímos 61 suítes. Venha conferir! Para a sua segurança oferecemos vários serviços, cumprindo todas as normas dos padrões internacionais de qualidade. Venha comprovar e se surpreender. Kismotel, prazer em ter você! Acabamos de chegar a Marataízes, um dos balneários mais destacados do sul do Espírito Santo. Marataízes está a 127 quilômetros da nossa capital Vitória. O município carrega grande valor histórico e belezas deslumbrantes, seja em suas praias, lagoas ou monumentos históricos. E hoje estamos aqui para falar de saúde e bem-estar. E não dá para falar deste assunto sem levar em conta a maior rede de farmácias do Espírito Santo. Eu estou falando da Rede Farms. São mais de 100 lojas em todo o estado. Certamente você encontrará uma aí pertinho de você. Inclusive, a Rede Farms está presente em cidades de ponta a ponta do estado. Quero aproveitar para falar que as vantagens não param por aí. Com o cartão Fidelidade Rede Farms, você economiza até 80% de desconto. Pois é, Jean. Cinco minutos você faz seu cartão e já começa a economizar. O que já era barato, ficou mais barato ainda. Não tem desculpas. A Rede Farms, além de ser a maior farmácia do estado, é também a que oferece as maiores vantagens. Então não esqueça, completa a linha de medicamentos e perfumaria só aqui na Rede Farms. Como eu já disse, são mais de 100 farmácias em todo o estado. E nós estamos visitando o município de Marataízes, né, Hugo? É isso aí, Jean. Aqui em Bar do Itapimirim, que também pertence a Marataízes. Como todas as farmácias, aqui também é completíssima. Isso aí, a gente tem uma linha completa de medicamentos e perfumaria. E temos entrega sem custo para o nosso cliente. Agora e o cartão Fidelidade? Então, temos o nosso cartão Fidelidade, que é sem custo nenhum. E temos medicamentos em até 80% de desconto, né? Sabe por quê? Porque na Rede Farms... Você economiza comprando. É isso aí, na Rede Farms, você sempre economiza comprando. Eu e o Gustavo estamos aqui, no sul do estado, como você já disse. Mais precisamente, entre os municípios de Alegre, Muniz Freire. Chegando agora à comunidade, ao distrito de Araraí, que pertence ao município de Alegre. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo rural. É isso aí. Acabamos de chegar no sítio Varjão do Norte e vamos falar do projeto de pecuária de leite do Sebrae. O projeto está mudando a vida dos pecuaristas do Espírito Santo. Não é isso, João? É isso aí, Jean. Boa tarde. É um prazer recebê-los para poder falar um pouco desse projeto que vem transformando a vida dos produtores aqui da nossa região e de todo o estado, né? Vamos antes tomar um café e depois... João, já bem que você falou isso. Porque eu estou com a vontade de tomar um café e eu sei que na roça o melhor café a gente acha. Tudo bem? Bora, João! Jean, o café com certeza está ótimo, mas chegou a hora de ir à labuta, meu amigo. Bora! Bora! Bora, João! O projeto de pecuária de leite do Sebrae prevê ações de cunho tecnológico e gerencial que resultam na melhoria da rentabilidade e produtividade. É importante o público de casa entender que você não precisa de uma grande área e nem um grande número de animais. É, Jean. A gente tem hoje aqui uma área que a gente trabalha. A área da minha propriedade total é 3 hectares. Área útil, agricultável, a gente tem 10 hectares, mas que é intensificada mesmo, que a gente trabalha intensivamente, são 4 hectares, sendo 2 hectares de piquete irrigado e 2 hectares que a gente utiliza para fazer a produção de silagem. Hoje, trabalhando, Jean, com 30 animais, 80% dele em produção hoje. Isso oscila aí, vamos botar, 25 vacas produzindo. Isso, 25 vacas. Esse é o número ideal. Você tem 80% do rebanho em produção. Os animais que realmente pagam a conta. Meu amigo, então hoje você está produzindo quanto? Hoje a gente está com 500 litros de leite. Antes era? Antes era 150 litros de leite, 180 no máximo. Esse apoio técnico do Sebrae é fundamental. É lógico, né? O Sebrae fez uma parceria muito boa, no nosso caso aqui com a Selita, que é a empresa que capta o nosso leite aqui e que fez essa parceria com o Sebrae para poder chegar a essa orientação técnica ao pequeno produtor. Ao pequeno produtor que não tem acesso a vários tipos de informação. Então, o Sebrae contribuiu para que esse produtor pudesse aderir a essa técnica junto à empresa na qual ele vende o seu produto. No caso nosso aqui, o leite, né? O foco é melhorar a renda do produtor, com o aumento da produção, qualidade do produto e redução dos custos operacionais. Esses três indicadores são os pilares que sustentam o negócio. É importante dizer que o projeto de pecuária de leite do Sebrae tem como objetivo aumentar a renda do produtor, agregando produtividade e sem perder a qualidade. É isso aí, Jean. Eu acho que qualidade é essencial em qualquer produto que é destinado ao consumo humano. A gente conseguiu isso, está conseguindo, através da aquisição de um tanque. A gente saiu de um tanque comunitário e hoje a gente tem um tanque individual. A gente saiu da classificação E e foi para a classificação A e B. O que significa isso em números. A gente deixou de perder um centavo para poder ganhar quatro. E sem falar que o leite que é entregue para a gente, ele dá uma qualidade muito maior no produto acabado lá, que vai ser consumido por vocês lá na cidade. João utiliza em sua propriedade o pastejo rotacionado. Ele fez uma divisão, de forma que os animais possam passar um dia em cada piquete. Isso traz um aproveitamento melhor, evitando que os animais caminhem longas distâncias e não venham a desgastar o pastejo. Leonardo, como funciona essa parceria do Sebrae com os laticínios e o produtor rural? É bem simples essa parceria. O Sebrae custeia 80% desse programa, né? E os outros 20% fica sendo a cooperativa, a contratante, e o restante fica sendo o cooperado, o produtor rural. Para você ter uma ideia, 1.500 produtores já fazem parte, já fazem parceria com o Sebrae nesse projeto. E o ano que vem, a proposta é triplicar. Exatamente, a proposta de ano que vem é alcançarmos quase 5 mil produtores atendidos. Para você ter uma noção, esse projeto tem dado muito resultado. Ele tem melhorado bastante a renda familiar, tem gerado mais renda para o município. Com o trabalho sendo desenvolvido, aos últimos anos, desde 2011, nós estamos observando que está se abrindo um leque muito grande. Que, assim, são muitos produtores querendo já entrar no programa, porque estão vendo uma forma de evitar o êxodo rural. Porque está se provando que tem como você ter uma qualidade de vida na zona rural, no campo. O bom disso tudo é que todo mundo ganha. É isso aí, Jean. Eu acho que o maior beneficiado somos nós, nós produtores. Porque a gente está recebendo um apoio do Sebrae, que está custeando esse projeto. E um apoio técnico. E com isso a gente consegue alavancar a nossa produção, aumentar a nossa produtividade e melhorar a nossa qualidade de vida no campo. E assim foi a nossa terra de hoje. Música, diversão, informação e muito mais. Promovendo sempre esse intercâmbio entre o campo e a cidade. Aqui pela TV Tribuna, SBT, ou Nossa Terra, desde já muito obrigado pela audiência. Agradeço a todos os nossos patrocinadores. E semana que vem tem mais, se Deus quiser. Valeu! Vem com a gente! Sobre as margens de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E o frango caipira era o prato do dia O pretalho!